Olha lá Rima até quando você quiser, mano Demorou, o rap é meu regime Então eu tô vestindo uma camisa Se essa porra for um time E não importa, eu sou verdadeiro A minha punchline é um gol Então eu sou o artilheiro Eu visto a camisa com o peito e calma E se eu tô no gol, eu sou o goleiro que espalma Que pega o pênalti no agréscimo Por isso que eu faço rap É o décimo, décimo a ser O melhor, não o pior E quando eu faço no bagulho até cai o suor E que comece quem é o melhor e não a regue Porque isso é rima e eu não faço em breve Eu começo sim, essa é a virtude É o primeiro passo pro nacional Começar com atitude Essa aqui é a fita Esse aqui é o baque Me garanto com argumento, com resposta e com ataque Isso mesmo, tudo bem, é nesse instante E manda eu tenho direção Nesse campo eu seria o volante Sem maldade, truta, se liga Pistale não é assim Quem tá falando agora é o mano Leozinho, você vai pro nacional e essa aqui é a sua liga Leozinho também vai, então vai rolar muita briga Sem maldade mano, mas ele é meu amigo Cê sabe se é pistale agora eu não corro perigo Fazendo pistale que convém Ele é de outro estado, vamos trovar o Cesar ano que vem Mano, se é pra fazer eu faço bem assim Se é pistale mano agora eu chamo o Leozinho Fazendo pistale que é periférico Se eu sou capitão o Bob deve ser o técnico E tudo bem né irmão Sabe aquelas câmeras que fica no fundo É o Lucas na gravação Assim, só na Lima, não tome os muros É técnico, não seja igual o Dunga Não seja burro Levando o beat vai virar agora Se é pra fazer a alma Tá ligado que o coração já elabora Aê, assim que eu faço o beat Se vai ter briga no nacional Então vai ser treino, vai ser briga de dor ou tri Porque eu não vou deixar fácil pra esses cara Levando no bagulho, incentivando rima rara Assim que eu rimo o dia inteiro Décimo na rima, sustentando a família Tipo no décimo terceiro do rap Que vai me levar adiante Se é pra fazer eu fissar Elevando sempre estilo galante Estilo galante Até porque quando pego o mic mano Fé e se garante Saber o que é necessário Eu recito no assunto do nacional Em vários mano eu acredito Do meu estado Não sei se eu vou tá lá Mas sei que quem vestir a camisa Vai tá pronto para representar E o futebol o ego não cresce Até porque se for pra entrar no campo Tem que ser pique o Messi Saca? Pra não cair Não deixar mais de roubar E driblar o zagueiro já pronto Pra golear E saber o necessário Nesse canto até esparro Violento e agressivo Pique o chute do Roberto Carlos É na gaveta Sem treta Se pode pá Por isso que é 26 Pesado para somar Esse mundo que se dane Esse mundo que se ame Até porque eu sou violento Como se fosse o Zidane Então É tipo o Zidane Essa parada Nos caras Até dando as cabeçadas Entende? É cabeçada Falando o pensamento Cabeçada de punch Porque o rap é meu argumento Eu vou levando assim Levando E se é Itália Não é banque Eu seco assimilando Sabe por que não é desgraça Se é Itália Eu vou fazendo rap E acabando com toda essa massa Tudo bem Que o nosso é o Mike de ouro É Roberto Carlos O bagulho que eu faço é aceito Porque quando eu faço mima Ela surte e tem efeito Porque ela não tem uma trajetória certa Esperta Porque não importa Ela é direta Sabe por que eu não sou vacilão Não importa o efeito No final ela cai na mesma direção E não tem consolação Porque rap é a vivência E nessa porra Eu tô com alma e coração Muito bom, muito bom Muito bom Gente, mano Gente, mano Gente